André, você viu o caso do 1, 2, 3 milhas? Tá dando treta. Cara, me comentaram ontem no Discord, mas eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Realmente não estou sabendo qual que é o caso dessa 1, 2, 3 milhas, tá? Eu sei que esses tempos, um cara que faz uns serviços pra mim aí, ele me falou, André, pô, tá sabendo de uma parada que tu pode usar o limite do cartão de crédito pra comprar milhas, e daí tu troca essas milhas por passagem, daí tu vende essas passagens pra ganhar dinheiro. A galera falou que com 30 mil de limite no cartão, você pode fazer até não sei quantos mil por mês. E eu falei, cara, eu não estou sabendo de nada disso não, mas tudo isso que tu está me falando me parece um grande esquema de pirâmide, tá ligado? Me parece um grande esquema pra roubar dinheiro, cara. Ele falou, pô, tu não investiria numa parada dessas? Eu falei, olha, pelo que tu está me falando, e usar limite do cartão de crédito pra comprar milha, pra trocar milha por passagem, pra vender passagem no site de terceiro, eu não colocaria meu dinheiro nessa brincadeira aí não. Ele, burro, cara, ainda bem, cara, estava com 20 pau pra colocar aqui agora, nesse negócio que já estava empolgado. Eu vi uns vídeos aqui no YouTube, eu vi, não, ele falou assim, eu vi um vídeo no TikTok, que o cara mandou acessar o site dele, lá no site dele tu tinha que comprar um curso de como fazer essa parada com milha, e aí era 50 pila, né, era 50 pila o curso, e aí com esse curso tu ia desbloquear o conhecimento onde tu ia ficar multimilionário. Eu falei, galera, vamos, né, vamos parar pra pensar dois segundos. Vamos parar pra pensar dois segundos. Se alguém tivesse uma metodologia de ganhar, sei lá, mais do que 2% ou 3% ao mês, ao mês, se alguém tivesse uma metodologia de como fazer isso, esse cara ia estar pegando empréstimo no banco, cara, esse cara ia estar pegando 5, 10, 15, 20 milhões no banco emprestado, e ele ia estar fazendo esse dinheiro, não, por que que eu vou te ensinar pra ti? Se eu sei como ganhar dinheiro de uma forma, se eu sei como ganhar dinheiro de uma forma, por que que tu acha que eu vou te ensinar? Por que que tu acha que eu vou te ensinar? E olha que eu vendo o curso, o meu curso de montagem de computadores está aí em cima, 99,90 você aprende a montar computador. Você vai ficar rico montando computador? É óbvio que não, você é idiota? Você é imbecil? Você é um imbecil? Você acha que você vai ficar rico montando computadores gamers? Aí eu fiquei rico? Só que aí que tá, né, o pessoal sempre tira foto com Hilux, tira foto com Evoke, né, ele fala, não, porque eu fiquei multimilionário, quero ficar multimilionário como eu, né, mas eu falei pra vocês, é 99,90 pra te adquirir um conhecimento, se aquele conhecimento vale 99,90 pra ti, vale, então você compra, senão não, não tô falando que você vai ganhar dinheiro revendendo computador, montando computador, nada disso, foda-se essa merda, entendeu? Tô falando isso, entendeu? Então tipo assim, poxa cara, se tem um cara que sabe como ganhar 10% ao mês, 15% ao mês, por que que essa pessoa ia te ensinar, irmão? Pra ganhar 50 pila? Ah não, André, mas eu vi um curso aqui que ensina as milhas, que não é 50 pila, é 1.200 reais, bom, aí o cara tá ganhando dinheiro, te vendendo um curso daí, não, ele tá ganhando dinheiro, como te mostrar como ganhar dinheiro, né cara? E esses cursos, eles são sempre os Mr. Retrospectiva, vocês lembram do Mr. Retrospectiva no South Park? Por quê? Por que Mr. Retrospectiva? Porque o Mr. Retrospectiva, ele sempre vem e fala assim, se você não tivesse saído de casa, você não teria batido o carro, e as pessoas, é mesmo, Mr. Retrospectiva, muito obrigado, de bate palma, e ele, meu trabalho aqui está pronto, e sai voando. É a mesma coisa, esses Mr. Retrospectiva, eles sempre fazem isso, eles pegam uma coisa do passado, aí eles inventam uma historinha, pra deixar aquilo bonitinho, porque eles falam, desde 1968, quem investiu um real, que nem existia, em 1968, hoje tem 134 trilhões de bilhões, então se você criasse uma máquina no tempo hoje, e comprasse ações da Coca-Cola, você teria uma valorização, é sempre retrospectiva, é sempre retrospectiva, nunca é tipo assim, pessoal, vejo que esses investimentos aqui, são investimentos sólidos para o futuro, nunca é assim, nunca é assim, é sempre uma parada assim, porque galera, galerinha, galerinha do bem, galerinha do mal, vocês estão ligados, se você tivesse voltado em 2009, e comprado Bitcoin, a 0.03 centavos de dólar, e gastado 100 dólares, hoje você teria, 130 quadrilhões de bilhões de zilhões, e as pessoas, meu Deus cara, esse cara tem um conhecimento absurdo, é o conhecimento de olhar um, antes como é que estava, é o conhecimento de olhar para trás, é o conhecimento de saber a história, tá ligado, mas é que tá né cara, essa esperança, se tu contar uma, se tu contar uma historinha bonita, se tu contar uma historinha, sabe, um pó de piripipim, ali um brilhozinho, se tu contar uma historinha rebuscada, meu, os patinhos vem, a bovinogadosidade, que está intrínseca no ser humano brasileiro, cara, vem a galope, vem na velocidade da luz, cara, entendeu, então quarta-feira, quarta-feira, eu vou mostrar matematicamente, como que o mercado de ações, só serve para roubar o teu dinheiro, meus queridos, às vezes eu estou tão feliz, mas eu estou tão feliz, na Central Fogões, ah, vocês não acharam que eu ia fazer o Durundundum, do Need for Speed, eu larguei o Central Fogões aqui para vocês, né, aí vocês ficaram, aí vocês ficaram, agora eu peguei você no pulo, peguei no contrapé, não é mesmo, você sabia que tem pessoas que vendem métodos, de como ganhar na Mega Sena, tem gente que vende método de como ganhar no Totobola, tá ligado, tem Totobola aí, não sei se existe na Totobola, essas paradas de tu comprar um cartãozinho ali, tem uns números, como método de como ganhar não sei aonde, método de como não sei o que, eu falei, cara, se alguém tivesse método de ganhar na Mega Sena, por que que esse cara vai vender um curso para ti, de 800 pila, para te ensinar a você a ganhar na Mega Sena, meu irmão, ai meu Deus, e na real, eu já falei para vocês, quando eu for ditador do Brasil, quando eu for o mestre supremo do universo, o inquisitor máximo aqui dentro do Brasil, eu vou mandar prender, quem caiu no golpe, quem, alô, é do Reclame Aqui, é o Celso Russomano, eu caí num golpe, deixa eu pegar meu telefone aqui, eu caí num golpe, que golpe senhora, que golpe senhora, olha, me ofereceram aqui um cartão premiado, mas assim eu fui ver, e não era, isso era semana passada, é mesmo senhora, passa o endereço da senhora, que eu vou mandar aí um pessoal aí, para resolver o problema da senhora, aí manda um pessoal armado, manda um pessoal com metradora, pedaço de pau, tá ligado, para resolver o problema, tu imagina se uma pessoa dessa procria, imagina uma pessoa dessa procriando, aí vira a idiocracia, aí vira a idiocracia, essas pessoas, essas pessoas que se acham inteligentes, que querem tirar vantagem de todo mundo, elas procriam, infelizmente elas procriam, elas não são castradas quimicamente, elas procriam, e aí, e tu imagina então, se você tem uma família lixo, onde tem seres humanos lixos na tua família, boas chances são que você vai crescer sendo um ser humano lixo também, entendeu, então tipo, vai procriando e aumentando o número, a bovinogadosidade do Brasil, vai aumentando o nível estratosférico, entendeu, poxa cara, aí fica complicado, me complica né, me complica aqui no meu lado, minhas livesirinhas aqui, e aí,